Em cima lá no céu eu vejo um avião Voando alegremente enquanto eu canto esta canção No meio das nuvens que parecem de algodão Ele voa imponente na minha imaginação O que é que vai no avião? Vai o arroz com o feijão O que é que vai no avião? Vai tomate e maraca O que é que vai no avião? Vai laranja com o guião O que é que vai no avião? Vai tudo que é bom e o que me faz bem Quero ir no avião também Bem longe lá no alto